A 12ª Região da Polícia Militar e o 11º Batalhão, através de seus comandantes, homenagearam os profissionais que se destacaram no primeiro semestre de 2020. Entre eles, estavam militares do Serviço Administrativo Operacional e os motoristas padrão. Todos receberam certificados das mãos do Tenente Coronel Franco, comandante da unidade, que falou da dedicação dos homenageados e da necessidade de se fazer uma solenidade mais restritiva que nas outras ocasiões. A pandemia nos fez mudar a forma de prestar essa homenagem aos militares, que são os destaques operacional, administrativo, motorista padrão. Esse distanciamento me deixa um pouco mais triste. Representa muito para cada um quando você recebe esse diploma. Hoje nós destacamos o primeiro semestre do ano de 2020. Então, a gente nota que cada um, no seu papel, vem contribuindo para a melhoria da prestação de serviço para a comunidade, entregar um serviço de qualidade para a comunidade. Essa forma de você entregar um serviço faz com que cada dia a gente tenha orgulho de estar à frente do batalhão. Então, hoje a gente pode perceber que cada um, de uma forma muito singela, e torcendo para que a pandemia passe, para que os próximos destaques sejam feitos na solenidade, com a presença de tropa, com a banda de música, para que a gente possa marcar para cada um desses aí esse dia muito especial. Hoje eles estão aqui como destaque, eu falava do destaque para a comunidade, mas isso é traduzido em números. A gente tem o balanço desse primeiro semestre, que é altamente positivo em todos os sentidos. Olha, eu vou ser muito... A cada ano a gente tem visto uma redução da criminalidade, principalmente criminalidade violenta. Então, esse ano a minha expectativa de todas as nossas ações é que a gente possa reduzir a criminalidade violenta num parâmetro de 2012. Foi quando iniciou a série histórica dos crimes violentos, com a implementação do REDES no âmbito da Polícia Militar. Então, a minha perspectiva, a minha expectativa é entregar esse produto para a comunidade, colocando a criminalidade no âmbito de oito anos atrás. Esse é o meu sonho de consumo desse ano. E a gente tem caminhado nisso. As perspectivas, as projeções estatísticas têm nos apontado que até o final do ano a gente vai conseguir. E isso eu vou lutar para entregar isso para a comunidade. 42 militares receberam as homenagens. Entre eles, os policiais que conduziram a ocorrência de um roubo de um bebê na maternidade do Hospital Cesar Leite. Você confere todos os nomes abaixo, enquanto ouvimos a fala da Cabo Cláudia Helena Vieira, a primeira mulher a conseguir o certificado de destaque como motorista padrão na história do batalhão. Ela destacou essa alegria. Eu estou muito orgulhosa, estou muito honrada. Gostaria de agradecer o pessoal da companhia, meu comandante de companhia, comandante de pelotão, o pessoal com quem eu já trabalhei, pela confiança. E mesmo sabendo assim da nossa capacidade para a mulher, sempre é um desafio. Então, eu estou muito honrada. É uma profissão que normalmente ela tem as suas dificuldades, vocês estão sempre em perigo. E quando se fala de trânsito, esse perigo é maior, porque a gente sabe do quanto é caótico. O que você acha que foi determinante para você se destacar justamente num lugar tão... que até hoje, pelo menos no batalhão, foi povoado por homens? Sim, até hoje eu também soube que não houve motorista padrão mulher e é assim, é muita dedicação. Quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente tem que se propor a fazer bem feito. Então, quando eu tive a oportunidade de ser motorista no rádio patrulhamento, eu me propus a fazer bem feito, sabendo da minha capacidade, com muita atenção. Isso é básico no trânsito. Atenção, né? Então, é isso. Eu usei tudo o que eu aprendi nesses 13 anos de polícia militar para poder chegar até aqui. Eu estou muito feliz. A Cabo Mariana e a Cabo Roseli são destaques operacional e elas trabalham no Copom. E quando se fala em Copom, se fala da recepção das informações. Ou seja, um local estratégico e que requer muita responsabilidade, né, Cabo Mariana? Com certeza. É a porta de entrada da sociedade com a polícia militar. É lá que surgem todas as denúncias, as ligações 190. É a nossa porta de entrada da polícia militar para estar recebendo a sociedade e todos os problemas e as problemáticas que a gente trata com eles. Eu costumo dizer que o policial do Copom, Cabo Roseli, ele é meio que psicólogo também. Porque em muitas das situações, vocês já começam o atendimento por ali, orientando. E levando a melhor informação até a chegada da viatura. É uma responsabilidade sem tamanho, né? Com certeza. A gente, né, durante a nossa vivência lá no Copom, a gente percebe isso claramente. Inclusive, tem casos que só de conversar, a gente orientar, ouvir as pessoas, elas até se sentem melhor e vê que não é caso de ocorrência e acabam desistindo de acionar a PM, né? E é importante muito a gente frisar aqui dessa importância, desse elo entre a comunidade e a PM, né? O via de 190, porque é ali que entram essas informações e grande parte das nossas sucessas, as ocorrências são feitas através dessa interação entre Copom e comunidade. E a tecnologia chegou para vocês agora, também tem o vídeo monitoramento, cada dia mais tem a inserção da tecnologia dentro do trabalho de vocês, ou seja, vocês têm que se reinventar também, né? Com certeza a tecnologia chegou para todos, né? Hoje a gente tem os olhos da comunidade, que seria o monitoramento com parceria na sociedade. Então, a gente já chega a imagens reais do momento, do fato e, como o senhor mesmo disse, ali é a porta de abertura para a sociedade e a gente filtra todas as coisas e tenta atender a comunidade com maior presteza e atenção, que é o caso da Polícia Militar. Aqui no 11º Batalhão nunca houve essa diferenciação entre homem e mulher, mas eu imagino que hoje, dentro desse momento de homenagens, uma participação tão grande das mulheres devem achar vocês de orgulho, né? Com certeza. Desde o ano de 2017, no dia 24 de junho, é comemorado o Dia Nacional do Policial e Bombeiro Militar. Essas homenagens, realizadas no 11º Batalhão, também foram alusivas à data. Legenda Adriana Zanotto